Música Bem vindos a mais um chapéu do presto Mas não é bem um chapéu do presto Na verdade é só um vídeo rapidinho Que eu vou colocar A seguir Alguns Uma tomada que eu fiz das serviças que eu comprei na Comic Con Amanhã eu subo um vídeo no Youtube mesmo Sobre o O que eu achei da Comic Con O balanço geral Que não foi muito bom Mas esse é um vídeo Mais pra agradecer Que foi a parte Legal que eu me diverti Foi a parte no Artes Alley Encontrei Vários artistas Conversei com várias pessoas que eu já leio As revistas há muito tempo Ou não Eu tive o primeiro contato Comprei muita coisa Para esses próximos Para esse próximo ano Que eu vou fazer bastante review E mandar um abraço especial Tanto para a Germana Germana Viana Quanto para a Carol Pimentel Que embora eu tenha conversado com vários artistas Passado em várias mesas Que eu acho que eu tenho que agradecer a todos eles Que eu tenho que agradecer a todos eles A Germana e a Carol foram Foi o local que eu descansava de vez em quando Que eu estava passando de um lado para o outro E aí para tomar um ar Eu parava lá Pena que não dava para conversar Porque elas são muito pops E não parava de vir gente Na verdade isso é muito bom E... bem Valeu Foi legal o Comic Con Teve seus poréns Amanhã No vídeo de amanhã vocês vão ver os meus poréns Mas o Arts Alley foi o grande A melhor parte De todo o evento E os artistas em especial É isso e... Assista agora o vídeo Mostrando esses quadrinhos Que eu comprei Aqui são as revistas Que eu comprei na Comic Con Essas aqui são as primeiras de... Que eu só peguei lá Porque eu já tinha comprado pelo... Pelo Catarse Ainda faltam algumas E elas vão vindo mais pra frente Pelo... Pelo correio Essas daqui Foram as compras de... Do Arts Alley Tem coisa pra caramba Acho que eu tô... Uma das coisas que eu quero Ler bastante Essa... DIN A carniça Essa outra aqui Gatilho Black Friday Essa... Heldeng me chamou a atenção POV E agora as revistas que eu comprei na Paninha Na JBC E... Algumas pra completar a coleção em cima Várias delas... Várias delas... Ou pelo menos encadernadas Depois eu... Vou acabar gravando o review Ou... Ou escrevendo... Ou escrevendo... Pro top up E essa aqui é a desencortada Consegui comprar... Liga da Justiça vs. Esquadrão Suicida Muito mais barato do que comprar... Em várias partes... Como a Paninha publicou E depois eu faço um review dela Completo Através desse encadernado Aí teve outras coisinhas Que eu comprei Mas... Essencialmente de revista foi isso Não foi pouco E até comentem aí Que quadrinho você quer ver antes Que eu falhe antes No... Nos próximos vídeos Até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos E bons quadrinhos